A verdade sobre o anticristo é o que eu quero repartir com vocês aqui nesta manhã. Semana passada eu disse, na introdução, que para refutar o falso ensino que estava circulando, que eu chamei de boato teológico, o apóstolo Paulo, ele fala sobre dois acontecimentos que vão anteceder a volta do Senhor Jesus, o dia do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele mostra logo no início deste capítulo, ele tem firme convicção de que o dia do Senhor não virá sem que antes venha, em primeiro lugar, a apostasia, o apogeu da apostasia. Paulo está corrigindo isso, porque tem um rumor no seio da igreja. A segunda coisa, o segundo evento, está atrelado ao primeiro, é a revelação, o aparecimento do homem da iniquidade, o anticristo. Então vejam vocês que a partir do versículo 5, Paulo então empreende um tom falando de coisas ainda acerca do anticristo. agora sobre o anticristo. Olha o versículo 5 que diz, não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer estas coisas? O que Paulo está dizendo é que aquela igreja, a igreja tessalônica, ela sabia o que era o algo e o que era o quem refreiava o anticristo. E eu fico assim pensando, puxa, se tivesse Paulo deixado para a gente, olha, o que eu falei para eles e que agora fica na forma de escritura, é isso, mas ele não deixa claro que é isso. Mas a igreja que recebeu em primeira mão essa carta, a igreja sabia o que era, ela sabia. Mas nesse distanciamento então da igreja, na era, do primeiro século da era cristã, nós não sabemos com precisão o que é o algo, o que ou o alguém ou quem detém o anticristo. Mas aqueles irmãos, eles sabiam o que era, porque Paulo já tinha falado com eles sobre essas coisas, era algo que estava presente na memória dele. Então quando Paulo vai instruindo, isso fica muito fácil para ele, mas nessa distância na qual nós nos encontramos, não fica fácil, não fica fácil, não fica fácil. E os teólogos, eles vão se debruçar ao longo da história para tentar explicar isso. Há muitas explicações, muitas teses, sobre as quais eu não vou me deter nessa manhã. Mas mesmo assim, como pastor, ensinador, é meu dever me ater ao texto, para tentar explicar o texto, à luz do contexto da epístola, da história da igreja, da escritura sagrada, a fim de que a igreja receba preciosa instrução com uma boa hermenêutica. Então três coisas eu quero falar aqui nessa manhã sobre o anticristo ou o homem da iniquidade. A primeira coisa, o refreamento do homem da iniquidade. Vejam vocês o versículo 6 e o versículo 7, que diz assim, e agora, sabeis o que o detém? Se você está com o bíblio em papel, tem caneta, de repente você pudesse grifar aí, eu não sei se no recurso digital você tem condição de fazer isso, grifar o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Eu penso que essa expressão também é muito interessante de você grifar, ocasião oportuna. Versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado, agora não o quê, mas aquele que agora o detém. Então o refreamento do anticristo. Veja só, a palavra de Deus, conforme nós encontramos nesse texto, ensina que o ministério ou o mistério da iniquidade já operava. Por que isso? Porque a iniquidade é uma marca do anticristo. Mas Paulo vai dizer, olha, o mistério da iniquidade já opera. E como que a gente vê isso à luz das escrituras do Novo Testamento especialmente? Nós vimos que João, domingo passado, nós citamos algumas passagens de João, que João já havia identificado esse espírito nessa forma impessoal da ação do anticristo. Ele agindo já naquele tempo por meio desse ministério, do falso ensino, da iniquidade e dessas coisas todas conforme nós vimos a semana passada. E todos eles, os anticristos, não o anticristo, aqui Paulo está tratando do anticristo no singular, e que João também vai tratar dele, o homem escatológico, aquele que ainda vai aparecer, conforme o ensino da escritura, os anticristos já atuavam. Eles continuam atuando. Eles são os precursores do homem escatológico, que vai aparecer em algum momento. Mas, por enquanto, nessa era da história da igreja, desde que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, ele está sendo refreado, está sendo impedido de aparecer este homem, por obra de Deus, porque ele só vai aparecer em ocasião oportuna. É o que a escritura ensina. Ninguém deve pensar de modo contrário, porque a escritura, sobre esse ponto, é muito clara. O que Paulo está reforçando é o seguinte, olha, o dia do Senhor não virá sem que apareça o homem da iniquidade. E ele não apareceu ainda, porque existe um instrumento refreando ele. E existe uma pessoa refreando ele. Instrumento e pessoa está impedindo o surgimento do homem escatológico. Agora, se por um lado o anticristo surgirá antes da vinda do Senhor Jesus, portanto, a igreja pode olhar e cumprir o seu papel, olhando que há uma manifestação soberana da graça de Deus que está impedindo o anticristo. Ok até aqui? Ok? Sim? O anticristo aqui, a forma como Paulo está colocando esse homem escatológico, o homem da iniquidade, que é impedido de surgir por conta de algo ou alguém, ele só aparecerá em ocasião oportuna, como a escritura diz. Agora vejam o que um teólogo do Novo Testamento, um exegeta, diz sobre o algo. Ele diz assim, algo ou um poder está detendo o homem do pecado até chegar o tempo certo para a sua revelação. Eu vou repetir o que o teólogo diz. Algo ou um poder está detendo, refreando o homem do pecado até chegar o tempo certo para o seu surgimento, porque ele é o homem escatológico, o homem da iniquidade. Agora, veja só, essa frase é boa, mas ela não explica exatamente o que é o algo. O algo. Eu entendo que o algo, aqui eu entendo a luz do que eu percebo, porque veja só comigo, acompanhe. Quem ele é? Ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem ele é? Ele é o iníquo, o homem sem lei. Eu entendo, então, que o algo que refreia a ele é o conjunto de leis, instrumentos pelos quais Deus estabelece colunas, princípios que refreiam o surgimento deste homem, até que em tempo oportuno Deus autorize este homem a surgir na história, como este homem escatológico, este homem de ação universal. Por enquanto, o conjunto de leis, de normas, de tentáculos, de colunas que conduz e preserva a moralidade na sociedade para que ela não entre em colapso definitivamente. Esse conjunto de coisas, no meu entendimento, é o que refreia ele, é o algo, é o instrumento, é o que o refreia este homem. Porque pense comigo, irmãos, pense comigo, de coisa que amedronta a gente. Às vezes a gente olha para determinados segmentos que estão na sociedade, seja ele na política, especialmente na política, porque a política, nós temos os homens que legislam, criam leis. Então, pense comigo, às vezes a gente, que tem os absolutos do reino de Deus, os valores do reino de Deus, a verdade de Deus, a gente fica receosos de que os pilares da moralidade na sociedade sejam removidos definitivamente, sejam removidos. Porque se eles forem removidos, o povo, as famílias, perdem os referenciais. Esses são instrumentos que mantêm a saúde de uma sociedade. Então, no meu entendimento, faz sentido, já que este homem é o homem da iniquidade, o homem sem lei, o filho da perdição, que se opõe tudo quanto aquilo que é absoluto, aquilo que diz respeito a Deus, aquilo que é valor, aquilo que, de alguma forma, alude a pessoa de Deus, aponta para Deus. Logo, essas verdades que existem, elas refreiam, meio que sufocam o aparecimento dele. Mas em tempo oportuno, segundo a soberania de Deus, a boa mão de Deus, Deus vai permitir com que ele surja. Essas coisas serão removidas. E ele, então, estará livre. O tempo será, então, o tempo do seu aparecimento. Eu disse a semana passada, repito. Eu disse a semana passada e repito, para a gente entender esse mecanismo de refreamento. Eu disse o seguinte, família é um instrumento que Deus usa para refrear malignidades? É. Família é um instrumento que Deus usa para refrear malignidades. A instituição da família, do casamento. É, segundo a luz das escrituras. É, por quê? Porque, de outro modo, se não houvesse família, os homens revelariam o seu espírito animalesco, feroz, de gana, por coisas que são avessas à vontade de Deus. Isso tanto serve para que diz respeito ao marido, à esposa e aos filhos. O marido olha para a esposa e os filhos e ele, então, pensa, eu não posso agir desse jeito, eu não posso me comportar desse jeito. Da mesma forma, a esposa olha para o marido e os filhos e certas coisas animalescas, coisas viz, não florescem definitivamente por conta desse instrumento refreador, família, casamento. Assim também é, depois da queda, a constituição fazendo um anacronismo, a constituição do Estado, de governos. Embora tantas vezes eles são vices, são maus, são truculentos, mas são mecanismos que refreiam desandamento da sociedade. São instrumentos. De modo que, então, esse conjunto de coisas que, pela graça de Deus, Deus concedeu à humanidade, aqui e ali e acolá, a gente vê vestígios disso para que a coisa não entre em colapso, não degringora de vez, refreia o surgimento do homem da iniquidade por conta de quem ele é. Agora, se isso fica resolvido para nós, porque há teólogos que são, que têm uma honestidade teológica e doutrinária, eles falam, a gente não dá para dizer, não dá para bater o martelo. Por outro lado, aí a gente avança para o versículo de número 7. Se no 6 está resolvido, mais ou menos resolvido, se faz sentido dentro da estrutura na qual Paulo está trabalhando, então, vem o versículo 7 e diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. A questão impessoal que nós chamamos. Não é da pessoalidade, por quê? Porque ele é o homem escatológico, ele vai surgir. Então, ele aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Agora ele não está falando de instrumento, ele está falando de pessoa, está falando de pessoa. O alguém, o alguém que faz com que as normas estabelecidas, as leis estabelecidas, sejam cumpridas, sejam mantidas. Tem esse alguém. E esse alguém, portanto, agora aqui, trata-se do gênero masculino, de uma pessoa. Antes é o gênero neutro, não é masculino. E daí, então, algumas pessoas vão perguntar ou vão dizer, esse alguém seria a pessoa do Espírito Santo? Algumas pessoas, então, para justificar o posicionamento escatológico, exemplo, as pessoas que creem no arrebatamento secreto. A igreja vai ser retirada do mundo, ninguém vai ver. Ninguém vai ver a vinda do Senhor Jesus. De repente, tem muitas músicas assim, quem ficou, ficou, o mercado está vazio, por aí. Lembra dessas canções? Isso é um posicionamento teológico, isso é ensino teológico. Não é verdade? Então, a igreja é como que retirada, abduzida. Ninguém mais vê. Aí, com isso, para justificar, eles falam, então, trata-se da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo quem refreia o surgimento do anticristo. Um outro grupo vai dizer, não, não é a pessoa do Espírito Santo. as principais, existem algumas assim que você fala, não, aí não dá nem para a gente ter interesse em olhar. Mas o outro grupo vai dizer, não, o alguém aqui é a igreja. Enquanto a igreja está cumprindo o seu papel de pregar o evangelho, ela é esse alguém. Eu não entendo que seja nem o Espírito Santo e nem a igreja. Eu não entendo, até porque nós não cremos no arrebatamento secreto. Até porque Paulo está ensinando o tempo todo nas duas epístolas que o nosso encontro com o Senhor Jesus, que o dia do Senhor Jesus é um dia único para comparecer diante dele todas as pessoas. Os santos, os impuros, os ímpios e os justos, todos no mesmo dia terão que comparecer diante do Senhor Jesus. É uma vinda única, visível. Todo olho verá. Então, não faz sentido pensar que trata-se do Espírito Santo ou da igreja. até porque nós não cremos que a igreja vai ser poupada desses eventos. Quais os eventos? Do período da apostasia, do apogeu da apostasia, do período do surgimento deste homem mau e vil. Eu estou propenso a crer que o texto, quando está falando desse alguém, é uma alusão impedidora do próprio Deus. É o próprio Deus que se encarrega em manter as coisas em funcionamento, estabelecendo e preservando leis, moralidade, princípio, valores. É o próprio Deus e é o próprio Deus então que refreia. Não é uma retirada de Deus no sentido de que Deus surgiu e parou de agir no mundo. É Deus se afastando e deixando ele surgir. O caminho está livre para você surgir e cumprir o meu propósito soberano. Faz sentido? Faz sentido? Faz não, né? Eu vi que muita gente não faz sentido. Deus restringe, irmãos. É Deus quem restringe o mundo de colapsar numa imoralidade. Agora, veja só, veja só, quando Paulo está escrevendo, a título de ilustração, quando Paulo está escrevendo a sua carta aos romanos, que fala dos homens, dos homens alienados de Deus, dos homens que adoram a criatura em lugar do Criador, por três vezes, Deus diz por meio da sua palavra e Deus os entregou. Vocês se lembram dessa expressão? Quem aqui se lembra dessa expressão? Deus os entregou os homens à sua própria sorte. Para mim, é essa a ideia. É a ideia de, na ocasião oportuna, Deus, então, se afasta e entrega à sociedade, o mundo à sua própria sorte e, então, o terreno em ocasião oportuna está preparado para o surgimento do anticristo. Por enquanto, existe o algo e o alguém que o refreia. Mas, em algum momento, ele vai surgir por obra de Deus. Então, nós vimos o refreamento do anticristo, o refreamento do homem da iniquidade. Em segundo lugar, o aparecimento do homem da iniquidade. Versículo de número 6 e o versículo de número 9 diz assim, e agora sabeis o que o detém para que seja revelado, manifestado, somente em ocasião oportuna. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iniquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder, sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Se por um lado existe o elemento que refreia e por outro lado o aparecimento dele vai acontecer. Veja só, acompanhe só esse padrão, esse cronograma que Deus tem para executar os seus planos. Existe um padrão na história, na história. Esse padrão tem um cronograma, uma agenda de Deus, que Deus vai executando essa agenda ao longo da história do povo de Deus. Acompanhe comigo isso aqui. Acompanhe comigo. Certa feita, Deus falou para Abraão, Abraão, a sua descendência vai descer para o Egito, vai ficar lá durante um tempo. Mas quando encher a medida da iniquidade dos amorreus, então, o povo sairá de lá. O que Deus está mostrando? Deus está mostrando o seguinte, um padrão, uma agenda, um cronograma que traz a ideia de plenitude, de tempo certo, de momento que tem exatidão. Mais adiante, agora, no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz o texto que, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Acompanhe o padrão, irmãos. O padrão de plenitude, de cronograma, de como que Deus vai executando. O povo de Deus desce para o Egito, quando chega a plenitude, um tempo exato, Deus traz o seu povo e leva o seu povo para a terra prometida. A vinda do Filho de Deus também tem um padrão. Quando chega o momento certo, exato, sem faltar e sem passar, sem sobrar, o Filho vem. Em terceiro lugar, o texto vai dizer, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, que quando chega a plenitude da entrada dos gentios, todo Israel será salvo. Todo Israel, entenda, gentios e judeus, a igreja, a luz do Novo Testamento. O tempo, então, aqui, que ele está falando de ocasião oportuna, que diz respeito ao aparecimento do iníquo, do homem da perdição, do anticristo, tem a ver com ocasião oportuna, medida, tempo exato, padrão. Deus estabelecendo um padrão de como que as coisas acontecem. Aqui, a expressão que ele usa, ocasião oportuna, é o cairós, o cairós, ocasião oportuna, que diz respeito a tempo, a ocasião, a momento certo. Trata-se de um momento determinado por Deus. Fala de um evento específico. E quando chegar esse momento específico, o algo e o alguém deixou livre. Quem é que faz isso? O próprio Deus, a ocasião oportuna, é o próprio Deus levando adiante o cumprimento dos seus propósitos na história. Sejam eles confortáveis, sejam eles na dimensão do cumprimento de profecias, sejam eles no cumprimento da execução do juízo de Deus. Para Deus punir o mundo, para Deus fazer com que o mundo que ficou alienado, que ficou distante dele, experimente o seu tempo mais caótico, mais sofrível, ele vai aparecer. Ele vai aparecer, assim como houve a plenitude do tempo para o surgimento do Senhor Jesus, também haverá a plenitude do tempo, ocasião oportuna para o surgimento do anticristo. É Deus abrindo a cancela, é Deus escancarando as portas e deixando, chegou o momento dele surgir, para que o meu propósito, não é o propósito dele, é o propósito de Deus em curso, segundo o cronograma, no cumprimento do padrão daquilo que Deus estabeleceu. é Deus, portanto, executando os seus propósitos. Ele vai aparecer. Pode ser que seja na nossa geração, pode ser que seja na geração dos nossos filhos, pode ser que seja na geração dos nossos netos. É o que a Bíblia está dizendo, é o que a Bíblia está ensinando, é o que a Bíblia vai mostrando de como que isso vai se processando nessa dimensão da execução. Agora, veja só, irmãos, isso é muito sério, vejam só, a preparação do solo, do solo universal para o surgimento dele. Veja só, a imoralidade sexual desenfreada é o solo, é como que o adubo no solo para o surgimento dele. Porque a imoralidade sexual desenfreada da forma como nós vemos o apelo que existe, das coisas que estão diante dos nossos olhos, de uma sociedade maluca, complexa, distante de Deus, que vai praticando essas coisas animalescas, coisas assim que você fala assim, meu Deus, será que isso já existiu? Aí talvez alguns falam assim, ah não, mas no tempo do meu avô tinha pouca informação, já existia, em alguma medida. Mas hoje, o solo desse aspecto da imoralidade é como que o terreno sendo adubado por surgimento dele. pense no movimento filosófico, feminista que surge e que vai como que meio que advogando coisas que são justas e algumas outras que não são. Qual os princípios que estão sendo atacados? Princípio de família, de moralidade, de valores, de pureza. Pense no movimento homoafetivo, o homoafetivo tão presente no nosso meio, no meio da sociedade, tão com uma camada mais volumosa. O que é isso? Que vira agora um movimento de ativismo. Não é mais de uma questão filosófica, de uma questão de escrita, mas é de uma questão de ativismo constante, contando inclusive com apoio do judiciário. O que é isso? É o terreno sendo preparado para que na ocasião oportuna ele apareça. Pense na desordem social, pense como que o mundo está, irmãos, para colapsar. pense como está o caos na sociedade. Já parou para pensar como é que está a coisa no mundo? Essas coisas todas são meio que os pilares sendo removidos aos poucos, o algo sendo retirado aos poucos para que em tempo oportuno aquele que o detém se afaste e deixe a sociedade à mercê da sua própria sorte para que na ocasião oportuna, uma vez que o solo está regado, está preparado pelo adubo, uma vez que a apostasia, o apogeu da apostasia está aí, a rebelião contra Deus está presente, a hostilidade contra Deus se faz cada vez mais presente, esse homem, então, aparece. Esse homem aparece. Ele toma sobre o seu poder todas as coisas que já é mal e torna essas coisas ainda piores. Vou repetir, não tem aquelas coisas que nós classificamos à luz da Escritura que são coisas ruins, são más. Ele vai tomar tudo isso se você acha que isso é ruim do jeito que nós vemos. Elas são concebidas nesse tempo. Ele vai pegar tudo isso e fazer com que elas sejam piores ainda. Por quê? Porque ele é o homem sem lei. Ele é o homem da iniquidade. As aspirações dele, das suas vísceras, dos seus intentos, da sua vontade, é isso. Então, uma vez que o solo está devidamente preparado, ele utiliza tudo isso que já existe e potencializa isso na utilização da opressão, da execução da grande tribulação para oprimir as pessoas e massacrar as pessoas. Isso já acontece em alguma medida, não é verdade? Mas elas se tornarão ainda piores. Elas se tornarão ainda piores. Ele é o agressor ativo, porque ele é o agressor que atua com a sua natureza viu, ele vai fazer isso. Por que ele vai fazer isso? Ele é o homem da iniquidade. Ele é essa pessoa que trata com desdém a lei de Deus. Trata com desdém a lei de Deus. O anticristo, ele não é, mas ele usará. Eu quero explicar isso para você. Ele não é, mas ele usará. O anticristo, ele não é um sistema político. ele não é impessoal, ele é pessoal, ele é uma pessoa, ele é um homem. Ele não é uma instituição, ele nem é a religião, mas com toda certeza a luz da escritura, o livro de Daniel, o evangelho de Mateus, de Marcos, e esta carta e o apocalipse, com toda certeza o anticristo, ele vai usar a política, ele vai usar a religião, ele vai usar as instituições, o dinheiro, a religião e o poder. É como se essas coisas incorporassem e estivessem todas sobre ele. Política. Política. Poder político, porque ele é um homem escatológico e ele tem essa ação universal. É todas as coisas incorporadas nele. O poder político, o poder religioso, o poder econômico e assim por diante. Quais as principais marcas dele quando ele surgir? Capacidade de discurso para liderar e capacidade de realizar milagres e prodígios. a capacidade de discurso, conforme você olha para o livro do Apocalipse, capítulo 13, de convencimento, a sua língua afiada, a sua capacidade de persuasão, de convencimento, é algo que faz parte dele. É algo que faz parte dele. A outra capacidade que ele tem, que é segundo a eficácia de Satanás, é a de operação de milagres. Então, vejam, irmãos, pensem nisso, eu não sei se vocês estão aqui comigo de corpo, alma e mente, mas é a junção, pense na junção de discurso e a capacidade de evidenciar milagre. Isso atrai uma multidão. O que ele fala pela sua retórica, a sua oratória, convence as pessoas. Atrelado a isso, ele coloca diante dos olhos das pessoas coisas que as pessoas olham e são capturadas. Aqui perto de nós não tem uma cidade no Goiás que tinha uma pessoa assim? E, se não me engano, está no Chilindró? Não é isso? Então, pense na multidão de gente que ia lá. A multidão de gente que ia lá, que viam as coisas, que falavam, não aconteceu isso mesmo, eu vi, lá no meu estado uma vez houve uma concentração para a recepção dessa pessoa e houve uma concentração, uma multidão, tinha que pegar a senha e uma coisa e as pessoas voltavam. Eu trabalhava no transporte coletivo e eu ouvia nos ônibus e também no terminal as pessoas falando, não, eu vi, eu estava lá acompanhando, a coisa aconteceu mesmo. Isso é a ação impessoal do anticristo. Agora, pense quando isso estiver nele, incorporado nele, quando isso estiver presente nele. Milagres que decorrem da manifestação da eficácia de Satanás que tem a ver com poder sobrenatural, poder sobrenatural. Você já pensou, você já percebeu hoje como que a sociedade brasileira ela tem essa gana pelo milagre? Você já percebeu que aquelas comunidades que têm grandes concentrações, grandes templos que falam acentuadamente de milagres, você já percebeu que elas estão abarrotadas de gente? Hein? Você já perceberam? Elas estão abarrotadas de gente. Elas estão abarrotadas de gente. Você se lembra que Moisés quando foi levantado como resgatador e ele chega lá para manifestar os sinais de Deus, sinais de Deus, milagres, coisas sobrenaturais. E a primeira coisa que ele faz é tocar nas águas. Você se lembra que Faraó chama também os seus magos e eles vêm e eles fazem também algo semelhante e Faraó se endurece? Você se lembra que no segundo momento há um evento, a segunda praga, os magos também fazem também e enganam? Logo, o anticristo, vejam só que no versículo 9 diz o seguinte que o seu aparecimento é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. É tudo aquilo que as pessoas querem. Quantas pessoas com problemas, quantas pessoas com enfermidades, quantas pessoas com diagnósticos insolúveis, de repente ele aparece e ele é a solução. Vejam, irmãos, a multidão que ele vai arrastar. A multidão que ele vai arrastar pelo convencimento do que ele fala e pelo convencimento daquilo que ele faz. Você já experimentou chegar para uma pessoa, alguém aqui já teve essa experiência, chegar para uma pessoa que foi num falso profeta, num falso mestre, que não ensina o evangelho, lá não tem o evangelho, mas ela volta de lá e fala assim, eu fui curado. Você já experimentou falar para essa pessoa que aquela pessoa era um falso profeta? Ela te escuta, ela olha para você e depois ela fala assim, é, mas eu fui curado. Nada que você argumentar provando que aquilo não condiz com a verdade a convence. Ela fala, mas é inegável, mas eu experimentei, eu tive uma experiência. Ah, não, mas teologicamente está errado, mas eu tive uma experiência. Ah, não, mas isso aqui não condiz com o evangelho, o que ele faz, e o modo como ele se comporta, é destordo o evangelho. Ah, não, mas eu estava doente e estou curado. E acabou. Acabou. Agora, pensa, pensa, porque esses são os espíritos do anticristo, esses são os percussores deles. Agora, pensa quando isso estiver sobre ele, que segundo a eficácia, o poder de Satanás, como que será isso? e pense como ele é uma imitação, ele é um impostor de Cristo, a figura dele, porque o propósito do milagre em Cristo era gerar fé e apontar para o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus era o Messias prometido, era o profeta, o grande profeta. Agora, veja só, quando o Senhor Jesus fazia milagres, os sinais, e é interessante que Paulo traz esses conceitos que estão nos evangelhos, o propósito era atestar que o Senhor Jesus era o Messias, mas ao atestar que o Senhor Jesus era o Messias, preste atenção nisso, isso estava atrelado à verdade do que foi dito no Antigo Testamento, profecia e promessa. Agora, o propósito do anticristo que opera essas questões também é gerar fé, mas é gerar fé divorciado da verdade, as pessoas terão fé, as pessoas não serão banidas da vida das pessoas, a religiosidade, as crenças das pessoas, pelo contrário, as pessoas serão muito religiosas, só que é um tipo de fé divorciado da verdade, olha só o que o versículo 10 diz, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor de que, irmãos? O amor da verdade, as pessoas terão fé, fé naquilo que o anticristo fará, fará, mas é uma fé desprovida da verdade, a verdade não existe, os valores não existem, os absolutos não existem, não tem porquê dar credibilidade e ele então vai fazer tudo isso segundo a eficácia de Satanás. Nós vimos o refreamento do anticristo, ele está sendo refreado, mas nós vimos também o aparecimento do anticristo, como é que ele vai surgir? E em terceiro lugar, o aniquilamento do anticristo. O versículo de número 8 diz assim, então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda, diz a palavra de Deus. Agora, olha o versículo 11 e 12, porque tem a ver com os seus seguidores, os seus discípulos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, diz a palavra de Deus. O homem da iniquidade, o filho da perdição, iníquo, conforme a Escritura diz, ele é o anomos, né, nomos, lei, ele é o anomos, ele é contra, ele é o homem sem lei, ele é aquele que vive distante da lei, que trata com desdém a lei de Deus. E ele, por ser esse homem sem lei, isso não significa que não vai ter lei, mas vai ter lei tem a ver com a execução da sua vontade, dos seus intentos, lei para ele, lei que será utilizada para oprimir toda e qualquer pessoa que se opõe ao seu governo, lei que não baliza mais a conduta das pessoas, mas lei que faz com que as pessoas sejam obrigadas a viver daquele jeito, a se portarem conforme a sua conduta, o seu estilo de vida, as suas aspirações de coração, haverá lei, lei que ele fará com que elas sejam cumpridas e obedecidas. Esse agente que vem para fazer com que a tribulação se instale e as pessoas sejam perseguidas, os cristãos sejam perseguidos. se você hoje acha assim, ah, hoje bem difícil ser crente hoje, está bem difícil, pastor, no meu trabalho se eu falo que sou crente eu já vejo logo como é que as pessoas me tratam, isso aí é nada, irmão, oh, minha irmã, isso aí é nada, esse menear de cabeça, esse sorrisinho que as pessoas dão e balançam dizendo, ah, pessoazinha radical, mentezinha fechada, isso aí é nada, diante daquilo que está para acontecer na história da humanidade, ele que vem para atrelar essa questão da apostasia e a sua ação, ele que vem para atrelar a questão da sua atuação e a grande tribulação do sofrimento, ele que vem para atrelar essa junção de coisas, de ações, entretanto, todavia, o Senhor Jesus vai puni-lo, vai matá-lo, está lá o faraó do Egito, oprimindo o povo de Deus, não deixa o povo sair, o povo não vai sair, ele é truculento, o que Deus faz? Deus mata os primogênitos, Deus mata o faraó, isso é algo para trazer paz para a gente, para a gente saber o seguinte, que o mundo não estará fora do controle soberano de Deus, nosso Deus, ele nunca perdeu o controle, ele sempre esteve assentado num alto e sublime trono, ninguém toma as rédeas da história das mãos de Deus, e ele, conquanto em tempo oportuno, ele deixa o homem da iniquidade surgir, entretanto, também, há um tempo para que ele seja penalizado, para que ele seja punido, para que ele seja destruído pela morte, pela boca do próprio Deus, do Senhor Jesus, porque ele é o filho da perdição, agora veja só, essa punição, essa destruição não é só para ele, essa destruição, essa punição, destruição, punição, será também para todos aqueles que aderirem ao seu chamado, ao seu chamado, será também uma manifestação que vai contemplar todos aqueles que não deram crédito à verdade, todos aqueles que, conquanto estando perto do povo de Deus, convivendo com o povo de Deus, mas nunca passou pela transformação, nunca nasceu de novo, nunca assumiu uma decisão pelo Senhor Jesus, achou que não era para agora, que não era para o seu tempo, que seria um desperdício, porque, afinal de contas, eu sou muito novo, eu sou muito menino ainda, eu sou um adolescente, eu sou um moço, eu tenho muita coisa para viver, e chega o momento, então, que o anticristo empreende as suas ações truculentas, de engano, de discurso, de sinais, e essa pessoa, então, que perdeu a oportunidade de chegar para o Senhor Jesus, de acolher a verdade do Senhor Jesus, do evangelho do Senhor Jesus que foi desperdiçado, a pessoa virou as costas para o evangelho, o Senhor Jesus também vai punir essas pessoas que se aliaram, que se aderiram ao discurso e à filosofia e à liderança do anticristo. eu estou lhes falando isso porque talvez no meio dessa congregação de pessoas, de gente nessa manhã, você ainda não está dando crédito à verdade, a verdade tem sido dita de modo farto, você tem escutado pelos seus pais, você tem escutado em escola dominical, nos encontros da igreja, no culto, na escola bíblica dominical, mas você não dá crédito, o seu coração ainda não se abriu, cuidado, cuidado para não adiar, cuidado para não adiar, porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, Deus haverá de punir o anticristo e de punir também seus discípulos, eles serão punidos, serão penalizados, a mesma boca, a mesma voz, o mesmo poder com o qual Deus trouxe à existência todas as coisas, a mesma voz que se dirigiu a Lázaro quando ele já estava sepultado há quatro dias, essa mesma voz será a voz da sentença da punição, será proferida contra o anticristo e os seus discípulos. Assim, irmãos, como ninguém na terra, ninguém na terra foi capaz de vencer Satanás com seu ardil com a sua astúcia, com a sua capacidade de engano, ninguém foi capaz de vencer Satanás, assim também não há ninguém na terra capaz de vencer o anticristo que é investido de autoridade Satanás, mas assim como veio aquele do céu para vencer Satanás, venceu Satanás no deserto, venceu Satanás no seu ministério, venceu Satanás na cruz, venceu Satanás por meio da morte, triunfou, assim também essa mesma pessoa vitoriosa, o Senhor Jesus virá e esmagará o anticristo, o Satanás, o falso profeta e todos aqueles que seguem o seu discurso. Deus tem um padrão de julgamento, esse padrão na história vem se perpetuando, Deus julga durante a história, isso é para sinalizar que Deus está vendo a história se processar, Deus julga homens maus, governos maus, e por fim, no dia final, ele julgará o anticristo e os seus discípulos. Ô querido, se você está aqui nessa manhã, se humilhe diante do Senhor Jesus, fala Senhor Jesus, eu quero ser discípulo teu, eu quero andar contigo, não posso mais desperdiçar essa oportunidade da graça. E se você notar, irmãos, preste muita atenção, isso é muito sério, se você notar que às vezes nós corremos o risco de olhar aqui só para o anticristo e falar assim, ah, o anticristo será punido, será destruído, será morto, o Senhor Jesus, mas não, está falando também de pessoas que engrossarão a fila juntamente com o anticristo. Por que elas serão punidas? Primeiro, por causa do apego à mentira, se você é uma pessoa apegada à mentira, se você gosta do engano, se você brinca com isso, se isso está presente, se isso fermenta no seu coração, se o discurso vem te enredando e você acha que essa é a forma, porque é assim que se faz para se dar bem, se você tem apego pela mentira, fique sabendo que o pai da mentira é Satanás e todo aquele que aprecia e ama a mentira também será punido. Segundo, por conta do desprezo da verdade, se a verdade está sendo dita e você dá de ombro, se você vira as costas, se você não leva em conta, você também será punido, embora você possa ter religiosidade, mas você de alguma forma se assemelha, se aproxima da impessoalidade, do espírito do anticristo, do mistério da iniquidade que já opera, então cuidado. Outra coisa é o amor pela injustiça, o texto diz o seguinte, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, nós somos o povo que temos fome e sede de justiça, nós não podemos quadunar com a maldade que acontece nesse mundo, nós não podemos aplaudir governos que fazem com que a injustiça se avolume, seja praticadas, não só o governo, ninguém, nós não podemos achar que isso é normal, nós somos o povo da justiça, nós somos do reino de justiça, nós não podemos ter prazer na injustiça, nós somos a comunidade profética, nós somos levantados para anunciar o evangelho e denunciar a injustiça, mas quem tem apego a mentira, mas quem tem desprezo pela verdade, mas quem tem amor pela injustiça, se assemelha à impessoalidade do Espírito do Anticristo, será punido por fim na era vindoura, esse tempo, esse tempo será um tempo de adoração à criatura em lugar do Criador, as pessoas vão adorar o Anticristo, ele exige isso, que ele se oponha e ele se levanta, ele se coloca no lugar de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, ele vai exigir que as pessoas se curvem diante dele, adorem e reverenciem-no, ele vai exigir, será um tempo, hoje já existe, adoração à criatura em lugar do Criador, mas nesse tempo as multidões se voltarão para ele. Nós vimos aqui, que existe algo de alguém que refreia o Senhor. Nós vimos que o seu aparecimento será inevitável, em ocasião ou porquê ele vai aparecer. Capacidade de convencimento, discute, a capacidade de operar milagres, prodígios e sinais para convencer as pessoas, mas por fim o Senhor Jesus se levantará e o destruirá, dará alívio para o seu povo, glória para o Senhor. Enquanto isso, eu finalizo dizendo o seguinte, nós vemos por meio de uma exposição, um texto como esse, a importância de conhecer a escritação. Você precisa ter uma disciplina e afinco pelo conhecimento da escritação. Você precisa estudar a doutrina. Com que finalidade para você não ser enganado? escritura, escute as pregações, anote, faça anotação, leia boas literaturas para não ser enganado. Segundo, nós precisamos do ensino da escritura para sermos guiados na jornada, é difícil, é turbulenta. Nós jamais devemos aceitar qualquer insinuação ou datação sobre o dia do Senhor. Isso não é bíblico. Mas nós precisamos estar alertas quanto aos sinais dos fins do tempo. Para que quando a trombeta soar, os céus se rasgarem, nosso Cristo glorioso acompanhar dos seus anjos e é o nosso encontro e dizer vinde e bendito Deus meu Pai e entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Nós tenhamos ouvidos e disposição para caminhar na direção dele e adentrarmos as mansões celestiais. Isso que nos aguarda, é isso que ansiamos. Maranata, vem Senhor Jesus. Queira ficar em pé. Meu Deus, confirma a obra das tuas mãos nessa igreja. Firma a obra das tuas mãos pelo ministério da palavra. Firma a solidificação da fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Confirme, ó Deus, a instrução do teu Espírito no coração do teu povo. Livre o teu povo de se desviar para a direita ou para a esquerda. Seja mantido das veredas da justiça por amor do teu povo. Senhor, que haja salvação nessa casa. Salve os nossos filhos, Senhor. Salve a nossa família da petição. Livre os nossos filhos de que eles tenham apego pela mentira. Livre os nossos filhos pelo Espírito que despreze a verdade do Evangelho. Humilha-os, converta-os, alcança-os, chama-os nessa manhã. Chame aqueles que aqui estão nessa manhã que, porventura, têm uma vida religiosa sem Cristo. Vida religiosa, normas, entretanto, sem o Espírito do Evangelho. Salva nessa manhã. Converta nessa manhã. faz com que a tua verdade mova a transformação da nossa oração. Ações de graças pedindo que o Senhor nos abençoe no percorrer desse dia. Escola Bíblica Dominical que haja crescimento, graça no conhecimento do Senhor Jesus. É a nossa oração com ações de graças e com expectativa. Que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repouse-me em toda a igreja de Deus aqui reunida e espalhada por terra, agora e sempre, sempre. Amém e amém e amém. Eu queria sentar, queridos. Amém. Amém.